Algum problema, eu vou lá dar minha resposta Sim, eu pego o bumbum Deus, eu vou menos você porque eu não quero Tchau Desculpa a última cereja do bolo Desculpa Eu vou deixar isso pra você, minha audiência Desculpa Você não ia dormir Você não ia dormir Vamos continuar com a Melody, gente Tem show da Melody, vou embora Eu vou deixar de louco 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 Mas assim, a gente quer saber Eu acho muito pesado Quando um homem chama mulher de louca Primeiro eu não gosto dessa fala Masculina Porque quando você chama gente de louca Você só coloca a gente num lugar que não é legal Espera um minuto Eu vou fazer a pergunta Vai militar Não, eu vou fazer a pergunta Sem militância Sem militância Sem militância Sem militância Sem militância Trabalho, eu chego, aqui, olha lá, não chega nem, pô, policial, deixa eu falar um negócio, já chegou gritando, que nem aqui, pegou o microfone, tremendo, não sei o que, enfim, vamos curtir, vamos pra Melody ali, showzão do caramba. Peraí, 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 ela tá mexendo com o coração, já é o segundo dia, segundo dia que tá mexendo com o coração, e vai gritar pra Emily Garcia, Emily, Emily, você ficou com ciúmes do peixe de João Coelho lá. Ciumenta, 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 ciumenta. Eu não fiquei, eu tava de boa no meu quarto, o que me irritou foi a fala dele, a Emily pega Deus e o meu filho, que nem muito tem a ver com isso, nada, velho. Que nem o paradis, curta a última cereja do bolo. É, mas é um mês pra você mesmo. Vai curtir, vai curtir, vai curtir, vai curtir. Emily, eu sou uma situação, eu sou toque, eu sou uma agência, eu sou tudo isso. Ainda bem que tu sabe. Isso, 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 tudo isso. Sabe o que é que é o homem? Eu acho que a gente vai achar uma coisa. Eu acho que a gente vai vir pro primeiro, de João, obrigado por curtir a festa. Vamos fazer o show? Vamos. Vocês dois, espero que vocês não vão embora daqui por isso, tá? Então como a vida da gente é ao vivo, isso também não deveria deixar de ser, tá? João, vamos curtir a festa que ainda tem mais tempo. Amém. Ninguém sai da casa. Amém. Aproveitei, ninguém sai da casa. Eu queria só um brinche da minha última conversa no ato, que ela me ligou, só não queria conversar comigo. É, tá ligado, é, tá ligado. Se eu fosse machista, egoísta, Paulo Cuma, eu tava falando isso. É, eu sou homem, sou homem, não sou moleque não, pô. Sou homem, não sou moleque, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, sentiu por causa da Yala, pô. Pegou o ex dela e pegou os dois ex. Bora. Consegue. Bora, 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 bora. Tinha uma respeitadora. Bora, bora. Aaaaaaah! Mela, vem conversando a gente. Tá tirando de otário. É, bora, pronta. Você não vai embora, vai pra Melody, eu vou também, eu vou curtir. É isso mesmo. E se brechar é válido, tá ligado. Tá ligado. É o que eu acho.